Não sei se você quer ficar comigo Mas se você quiser te levo ao paraíso Só pra ver o seu sorriso é tão lindo Imagino coisas pra te conquistar Sonho nos casando na beira do mar Quero te levar pro altar Hoje eu estou me declarando Não sei te explicar o quanto eu te amo Só sei que estou te amando Te quero por inteira só pra mim Amor me deixa eu te fazer feliz Você é o que eu sempre quis Casa comigo Por você eu vou ao infinito Largo o futebol em dias de domingo Pra poder ficar contigo Casa comigo Você é tudo o que eu preciso Deixa eu ser o seu marido E você é mãe dos meus filhos Hoje eu estou me declarando Não sei te explicar o quanto eu te amo Só sei que estou te amando Só sei que estou te amando Te quero por inteira só pra mim Amor me deixa eu te fazer feliz Você é o que eu sempre quis Casa comigo Por você eu vou ao infinito Largo o futebol em dias de domingo Pra poder ficar contigo Casa comigo Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Deixa eu ser o seu marido E você é mãe dos meus filhos Casa comigo Por você eu vou ao infinito Largo o futebol em dias de domingo Pra poder ficar contigo Casa comigo Casa comigo Casa comigo Você é tudo o que eu preciso Deixa eu ser o seu marido E você é mãe dos meus filhos Eu sei se você quer ficar comigo E você é mãe dos meus filhos Eu sei se você quer ficar comigo Eu sei se você quer ficar com ela Eu sei se euRE Quero ficar com ela Eu sei se você quer ficar com ela Eu sei que é assim Mai dos meus filhos Eu sei você quem eu tenho Eu sei